Não me deixe só Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Que o meu destino é raro Eu não preciso que seja caro Quero gosto sincero de amor Fique mais Que eu gostei de ter você Não vou mais querer ninguém Agora que sei quem me faz bem Não me deixe só Que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou macumbeira Eu sou de paz, eu sou do bem Mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Ai, 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 ai Ninguém, agora que sei quem me faz bem Não me deixe só, que eu saio na capoeira Sou perigosa, sou na cundeira Eu sou de paz, eu sou do bem, mas não me deixe só Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo do inseguro São as mãos da minha voz Eu sou de paz